A agenda de apresentações dos Núcleos Municipais de Arte e Cultura de Rio Preto conta em dezembro com as seguintes atrações. Nesta segunda tem música, com apresentações de piano, teclado e violão. Nesta terça-feira tem a apresentação dos alunos de instrumentos de sopro e da orquestra de viola. É no Teatro Nelson Castro, às 8 da noite. No dia 4 de dezembro, quarta-feira, tem a abertura da exposição com os trabalhos de artes plásticas dos alunos. O lançamento da mostra acontece no Boulevard Superior do Novo Terminal Urbano, às 7 da noite. Depois, as obras ficam em exposição no saguão do Novo Terminal, de 5 a 13 de dezembro. Já no dia 14 de dezembro, sábado, é a vez do espetáculo Bravo de Norá. A atração vai reunir todas as turmas de dança. Será no Teatro Paulo Moura, a partir das 8 da noite. Todas as apresentações são gratuitas. A atração vai reunir todas as turmas. A atração vai reunir todas as turmas. Obrigado.